Olá pessoal, sou o Beto Vieira, então a gente vai dar sequência a modelagem do tanque do Zmodeller usando o brush Zmodeller, é óbvio né, e tem um espaço muito grande agora entre o terceiro e o quarto vídeo, eu tive que ficar fazendo outras coisas, então é, aqui é o ponto que nós paramos né, no vídeo número 3, onde eu mostrei como é que daria para fazer um brush para a gente construir a esteira né, é isso né, para construir a esteira certo, e aí eu falei, cada um com algumas dicas rápidas assim, e é com criatividade, cada um criasse mais ou menos uma esteira como gostaria, sei lá, né, a ideia minha aqui em um linguajar fácil né, com ferramenta muito simples né, é mostrar para vocês que é possível fazer e qualquer pessoa pode fazer né, fazer um brush, um brush mm né, cert multimesh e daí, explorar a criatividade, ainda mais dos jovens né, que tem bastante criatividade né, assim de seguir em frente tá, então se você chegou até aqui, acredito que você esteja gostando né, das dicas né, da modelagem até, talvez não né, que cada um gosta de modelar suas próprias coisas né, mas o importante é a forma e as dicas, curte o canal aí, dá um like aí, compartilha né, com algum conhecido, alguma conhecida sua e você possa me ajudar né, e a gente vai seguir em frente então, tá, então deixa eu recapitular algumas coisas aqui, vamos lá, então na verdade eu tive olhando um tanque russo um tanque russo de última geração, é, tem nada a ver, é um, é uma máquina de guerra no caso né, e ela tem a casamata maior né, e o corpo é bem mais estreito né, ele é bem mais próximo do chão também, é, então eu fiquei olhando e, pela minha silhueta, eu não tô gostando muito do meu, não sei se você tá fazendo exatamente igual ao meu né, lembra que eu falei, a forma aqui, você pode fazer do jeito que você quiser tá, eu vou modificar algumas coisas no meu tá, primeiro eu vou jogar fora essa esteira que eu fiz né, para demonstrar para vocês né, como é que era né, então eu fiquei com o meu aqui né, mesmo porque a esteira muda um pouco a forma dele né, mas enfim, eu vou mudar aqui, eu vou apagar aqui a minha torre né, e vou aumentar o meu né, então gizmo né, sem simetria, vou colocar no centro né, sem simetria, sim, eu vou aumentar o meu, mas, deixa eu ver, como que eu vou aumentar, porque, posso simplesmente pegar aqui e aumentar, opa, desculpa, acionar a caixa de pizza né, todo mundo chama isso aqui de caixa de pizza né, ó, porque, essa caixa de pizza acionada, ela vai pegar todas as tools que estiverem visíveis aqui ó, visíveis, quando eu falo visíveis, é o olhinho tá, você vê que a torreta e a esteira que eu criei, nova para mim, elas estão invisíveis, no caso, então, essa torre vai pegar todas menos essas duas né, então, se eu acionar aqui, eu tô tipo, é, alargando ele, no caso né, é uma forma, e eu também posso, com o CTRL SHIFT, a ferramenta de seleção, eu posso acionar as duas, e clicar na tela, ele vai me dar esse perfil todo, zebrado, gradeado, como queira tá, e ele vai interpretar que, e, e o gizmo vai mexer todas também, e aí, posso até, ativar a simetria em X né, local simetria também, tá, posso acionar na localização, você vê que ele vai trabalhar dos dois lados, e aí eu posso puxar por aqui, pela ponta, olha lá, suba, vai ficar aqui, engraçado, não vai puxar, veja bem, não vai puxar, por quê? Porque tá todo selecionado, então, vamos supor, se eu tivesse com a torre aqui ó, suba tá gente, é, vamos lá, a torre, por exemplo, então, agora ele mexeria na torre, tá, ok? Ainda tô com essa possibilidade né, mas, se eu inverter, segurar CTRL SHIFT e inverter, agora realmente eu mexo na, no corpo tá, e mexer na ponta aqui, é diferente de mexer aqui dentro tá, porque aqui dentro você escalona tá, vamos, deixa eu voltar, é, bom, mas qual a utilidade de usar isso aí né, porque ficou meio confuso né, mas, vamos supor que eu fique sem a torre né, e eu tenho tudo isso no mesmo bloco, eu quero mexer, tá, eu quero mexer, só que aí eu posso selecionar ó, eu posso vir aqui com CTRL SHIFT ó, e selecionar o corpo, por exemplo ó, ó, só vou mexer no corpo agora, não vou mexer no gradeado, tá, inverto, não vou mexer no corpo, é uma ferramenta a mais pra você mexer tá, somente isso, ok? Então deixa eu voltar, voltar, mas eu quero mexer daquela forma, porque eu não quero escalonar tá, então eu vou colocar a torre, opa, desculpa, desligar a caixa de pizza aí, exatamente da forma que eu quero, então, eu vou mexer com a ponteira do gizmo tá, eu só quero que cresça o corpo, eu não quero mexer nas esteiras, então ó, cresci um pouquinho, vou colocar aqui a pisola da minha esteira né, você vê que quando eu fiz um pouquinho mais pra frente um teste, que eu treino né, pra não dar tantos erros né, então vamos lá, eu vejo que ficou bem mais largo né, o, ficou bem mais largo né, o tanque né, que eu fiz, mas não fica muito largo não, que eu não, não tô gostando muito, ó, tá vendo, se eu tô com ela aqui na tela ó, eu posso selecionar ó, verter ó, tá vendo, ó, ela não vai funcionar, tá vendo, a esteira não vai mexer, nem a torreta ó, tá, tá, vendo, que tiver na tela eu consigo bloquear, tá vendo, ó, e posso mexer ó, pra posicionar onde eu quero, tá, tá, mas não é nada disso, tá, então eu vou tirar a esteira aqui fora, voltar, tá, e agora eu vou mexer, tá, e aqui tá bom, ok, em qualquer momento eu posso mexer com os tamanhos, ok, tiro, tiro o gismo, e agora eu vou posicionar minha esteira né, vou pôr ela aí, chamar o gismo né, local simetria, simetria em X né, posicionado né, esteira, tá, e vou colocar ela na posição, lembra bem, tenta trabalhar pela ponteira, ainda não pelo escalonamento, tá, tá, não mexer na forma que você já criou, vou ter que escalonar um pouquinho, porque tá muito grosso, vai procurando olhar, não pode ficar pegando né, ó, aqui né, tá legal, mano, enfim, depois dá pra fuçar, tá, então procura, deixar na, 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 na forma real que você queira né, tá, e dá um visual que agrade seus olhos aí, não muito, uma forma não muito original né, porque senão vai sair um pouco do cartoon né, é, pelos, pelas referências que eu vi aí, os cartoons, eles costumam ser mais altinhos mesmo né, o pessoal gosta de deixar eles mais altinhos, mas é, é, ah, e outra coisa, a casamata também, vamos na, 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 na torreta né, deixa eu subir isso aqui pro, deixa eu deixar aqui mesmo, deixa a esteira, não, eu vou subir ela lá, depois se tiver um bulha né, melhor ela aqui, então ó, a esteira, que é a esteira seca né, né, e a esteira é a engrenagem, então agora eu vou na torre né, eu vou crescer essa torre aí, tá, então, agora seria um, deixar sem a simetria, pra não influenciar né, quando eu falo influenciar, é influenciar, na posição aqui do mundo tá, não tirar do zero, do x, não sair do zero, tá, então ó, vou crescer um pouquinho, opa, gente, e, olhando lá na simetria né, tá, acredito que ficou, tô olhando aqui, deixa eu tirar o gizmo, tô olhando aqui, o alinhamento aqui ó, de repente, o alinhamento aqui, se você gostar ele, mais ou menos né, ó, lá dentro, no quadrado amarelo ó, tá olhando lá na simetria né, lá na simetria, lá na silhueta né, deixar assim por enquanto, tá bom, pra gente não perder muito tempo com, com o vídeo né, tá, então beleza, então agora, vamos blocar mais coisas, que ainda falta o, para-lama, o escapamento né, e alguns detalhes aqui na frente, também, pra gente acabar, digamos, a segunda etapa de, de bloques né, ok, vê que eu fiz uma esteira, mais simplesinha também, eu notei também, que os cartons, tem outros cartons, bem mais, poluído, mas eu, preferi por largar assim, o, o boole a meu ainda, deve tá funcionando, tá vendo ó, depois eu vou boolear isso tudo, né, a gente vai chegar lá, então vamos lá, então agora, pra gente fazer o, para-lama ó, clicar aqui na, tá na torreta né, vou deixar na torreta, vou duplicar, tá, clicar com, o que eu dupliquei né, vou ligar o poliframe, vou chamar o gizmo né, sem simetria né, vou chamar engrenagem, e vou chamar um polycube, por exemplo, se o seu polycube, vier com linhas, tá, se eu vier com linhas, você pode zerar todas, tá, zerar todas, deixa assim ó, tá, e aí, provavelmente o tanque, tá lá dentro, deixa eu diminuir esse cubo, tá, vamos pôr de lado aqui, vamos posicionar né, o, diminuir, posicionar ele aqui ó, tudo movimento de gizmo hein, coloca ele aqui ó, coloca ele paralelo aqui, aqui não mais, e aí, peraí, deixa eu voltar, deixa eu levar ele pra lá, olhando aqui ó, no alinhamento, a esteira, tá ó, levando ele lá ó, eu acho mais ou menos, que ele deve ser, faço uma máscara aqui ó, tá, não inverto né, a outra parte tá, deixa eu ligar, a outra parte tá aqui ó, fiz uma máscara lá, segurei lá, diminui aqui tá, beleza, vou crescer um pouco mais, que eu vou fazer ele, fazer ele virar aqui, virar aqui, um pouco mais, depois eu corto, ok, vou pegar uma ref aqui, que é por exemplo, essa aqui, opa, aqui ó, peguei lá no Pinterest, tá, ó, tá vendo, um detalhe aqui ó, que ele tá, evoluindo aqui, a frente do corpo né, provavelmente lá na traseira também, as imagens você pode pegar lá no Pinterest, lá digita, tanque, cartão, lá vai aparecer um monte, tá, pode cada um usando essas mesmas técnicas aí, cada um pode montar um tanque do jeito que quiser, ok, então vamos lá, então agora a gente vai virar isso aqui né, tirar a transparência, tirar a máscara, a máscara tava formada e eu aumentei né, tá lá, aí, agora tira a máscara, voltei tá, opa, voltei tudo com o ctrl z né, voltei até o ponto que, tirei a máscara e agora eu aumento tá, beleza, bom, o brush z modeler aqui né, vamos inserir, solo né, vamos inserir aqui umas loops aqui né, umas edge, se você não tiver edge nenhuma aqui, não vai dobrar tá, ele não dobra, então ó, você colocou aqui, insert multi né, mantém os polygrupos né, a mesma cor né, pode inserir aí, tanto aí tá bom, ok, correu, corre a caneta, e agora, gizmo né, ele já tava posicionado, vou na engrenagem, e vou no bendy curve, é um deformador, ok, bom, não vou perder tempo, e ficar explicando aqui, tudo né, mas se o seu vier sequinho, sequinho, zerado, que você nunca tiver mexido, então você vai ter que mexer aqui ó, nas bolinhas, de bolinhas, essas amarelas aqui ó, bolinha amarela, tá, então você vai aumentar aqui ó, a quantidade de pontos, que você pode, aumentar, no caso eu coloquei 4, e se a sua, se a sua linha, não tiver de acordo aqui, tiver ao contrário, então deixa eu ver aqui ó, ax3, posso ver que se você põe em cima do cone azul, ele vai te mostrar, qual é o eixo que ele tá, ou no 1, no 2 ou no 3, tá, ó, 3 é igual a Z, 2 é igual a Y, e 1 é igual a X, tá, então ó, você pode, mexer, tá, ó, tá vendo ó, olha lá a posição das bolinhas, agora apareceu bem ó, tá, então você não quer nessa posição, eu quero nessa posição né, então eu pego aqui, novamente no cubo aqui ó, ficou no Y né, se eu não me engano, que é a cor verde né, e a cor azul, se eu não me engano, é essa mesmo, tá certo, é isso aí, é seguindo as cores da, padrão, tá, então ó, pegou aí, vamos aqui na frente ó, a mais, você pega aqui, tá, e puxa, 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 tá, e ó, você pode mexer lateralmente também ó, é pra você controlar melhor até a curva, tá, procura manter aqui ó, manter o, o vão aqui tá, com calma no início né, pra não, você não se perder né, e você vê que essa ferramenta, dobra qualquer coisa tá, desde que você coloque, no ponto né, o eixo compatível, e as bolinhas aqui, que a te ajude, a fazer, a curvatura tá, você capricha aí, na sua aí, tá, feito aqui, agora vamos aqui, atrás ó, você precisa de uma, ó, esses cones, ele vem onde você clicar tá, ó, ele vem pra cá ó, ele vem pra cá, ele vem pra cá, tá, onde você clicar esse cone vem, vem pra cá, vem pra cá, tem mais função tá, aí você pode até seguir, algum vídeo aí, do, 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 Joseph Trust né, o de confiança né, segue lá, o vídeo da Pixológica, ele dá dicas, como você, trabalha com esses modeladores, ele explica ferramenta, por ferramenta, tá bom, ó, deixa eu, aqui que o meu deu, O amarelo aqui, ele inclina Ele dá umas inclinações Eu não quero que incline, eu quero que ele fique Exatamente Como está feito Capricha aí, deixa tudo retinho, bonitinho Vai na engrenagem Ela vai estar sumidinha aqui, mas você procura ela Clica nela Você pode clicar em Aceito, ou no guismo Tanto faz, pronto Aceito, está aí E a gente vê também Que ele tem aquela Entradinha aqui Vou levar ele um pouquinho mais para frente Voltar com o guismo Um pouquinho mais para frente Um pouquinho mais abaixo Se tiver que mexer na curva, teria que mexer de novo Então aí Teria que voltar Novamente Por que isso? Porque eu já tinha aceitado Aí ele volta de novo Novamente Se não quiser fazer curva, pode fazer ele mais chapado Sei lá Aí vai de gosto Até gostei Você pode aplicar isso em vários outros modelos Você vê que é uma ferramenta muito útil Beleza? 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 Vou ver por aqui Agora eu vou somente clicar no guismo Se quiser voltar eu volto Se quiser voltar eu volto Ele já não volta mais na mesma posição Estou ajustando ainda Ok Assim para a gente não perder muito tempo Depois qualquer coisa dá para ajustar mais E aí Agora De frente Eu vou acionar Eu vou colocar umas linhas aqui Né? Umas edges Loops Então eu coloco em cima da edge Mesma coisa Eu vou correr no mouse E aí tá bom Eu quero uma linha aqui Trabalhar no corpo E as outras eu posso até tirar Curo alt e tiro Vou tirar Pronto Tirei E agora aqui Somente em solo Posso selecionar por exemplo Começar com 4 Para ver se vai dar certo 4 Aqui é mecha pole Puxei Toco no alt Para trocar de cor Volto Para ver como é que está ficando lá Já gostei de cara Esse aqui vai precisar de ajustes Tá? Posso simplesmente Posso simplesmente fazer Vou pegar o laço de máscara Vou pegar o laço aqui Vou fazer aqui Mais fácil Inverter Vou chamar o gizmo Põe solo Para vocês verem Acho que eu já expliquei isso Mas vou explicar de novo Eu quero que o gizmo venha aqui Nesse ponto específico Seguro alt Vai fazer um pontinho vermelho Clico e solto A caneta eu mantenho A caneta eu mantenho Por quê? Porque eu quero direcionar Para essa edge Então eu só corro a caneta Direcionando Ainda se eu quiser Que o eixo principal O azul Fique nessa posição Onde está o verde Eu clico em Se eu quiser que o gizmo fique na posição principal Do mundo no vermelho Segura a caneta Solta o alt Aí ó Eu levo Para onde eu quero Tá vendo? Qual é a pose É útil, tá? Talvez em algumas outras ocasiões Aí você vai Você vai falar Puxa, ainda bem que Eu peguei aquela manha lá Porque Aquela dica Porque é bem útil E se você quiser Que o gizmo fique na posição Do mundo do ZBrush Você clica em Shift Tá? Só isso só Clica em Shift E acerta Tá bom? E aí? Volto todo mundo Agora eu vou dar uma Estada aqui Talvez assado Por enquanto eu vou deixar assim Depois eu posso fazer mais detalhes É para a gente não Tira a máscara Para a gente Tira a máscara E dá um Ctrl W Para ficar todo mundo da mesma cor Todo mundo aqui Igual Ok? Presta atenção Tirar aqui A posição Deixa eu tirar a esteira E a roda Fica só com o corvo Tá vendo? O meu está um pouquinho Para dentro Vou fazer ele aqui Estou olhando aqui Olhando aqui Está vendo? Já não está legal ali Ele não pode ficar Com aquilo ali Ele tem que Na teoria Ele tem que Ele tem que bater Aqui Com essa Com essa linha Do Bevel Aqui, tá? E agora Vou botar todo mundo aqui E aí Descobriu aqui Então Máscara, né? Diverte Rismo Puxa aqui Para cobrir aqui Do jeito que você achar melhor É melhor, tá? É Tem 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 Sabe? Tira a máscara Pronto Agora Vamos passar ele para o outro lado Duplicar Veja bem Para você fazer a duplicação No 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 Desliga o local simetria Tá? Desliga o local simetria Vai lá Diometria Modify top Lugia Ó Modify top Vamos partir para o escape O escape É Vem aqui Ó o escape Aqui, por exemplo Tem esse, né? Ó Tá? Hum Tem esse Tem esse, né? Ó Ó Eu vou ficar mais ali naquela ali Então, agora Na anterior Então Deixa eu ver aqui Ó Subtuo Vamos organizar, né? Onde eu fiz a A Duplicada aqui, né? Dupliquei, então Eu vou renomear como Paralama, né? Paralama Mar Entra Ok Hum Torreta, paralama Posso até Segurar aqui Colocar dentro da pasta da torreta Não tem muito sentido Deixa assim mesmo Não tem muito sentido O paralama dentro da pasta da torreta Deixa ele aí por enquanto Então, agora Vamos Partir para o escape, né? Talvez Esse complemento vai pegar aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó Vou duplicar o paralama De frente Ao gizmo Tem simetria Localização Resetar Ligar o frame Engrenagem Cilindro, vai Ó, quando eu falo da ponteira azul É exatamente isso daqui, ó Você tá vendo o gizmo aí? O solo Vendo o gizmo? Olha a ponteira azul pra onde tá Tá pra frente, certo? Então Então Vê que o cilindro veio errado No caso Em alguns casos Você Acho que eu já expliquei isso lá na frente da roda, né? Tudo bem, ó Então, pego aqui, ó Seguro o alt Levo pra frente Deixo em 90 Travei, tá? Engrenagem Engrenagem O cilindro Pronto O cilindro vem no local certo, tá? Engrenagem Gizmo Todo mundo de volta Diminuo ele, né? Levo ele pra trás E vou diminuir ele Aumentar Enquanto eu vou deixar ele assim Só pra mim ter uma noção de tamanho, né? É por aí Percebo também que ele Ele é Deixar no solo Tirar isso aqui, ó Pra ele poder Tirar Tirar Sem nenhuma edge Pra mim poder Fazer uma máscara aqui Inverter Aí crescer aqui, ó Que ele é Meio funilzão, né? Inverter Inverter E diminuir um pouquinho aqui É isso aí É até demais Ok Podia ter duplicado antes, né? Pra fazer a caixa de dentro Mas deixa assim Ele tem um, dois, três, quatro Furos que eu tô enxergando, né? Esses furos são furos de Respiro de escapamento, né? De dissipar calor É isso É isso Vou ver aqui que agora Parou por quê, né? Um minuto Ele tem um suros de dissipação, né? É dissipar Calor de escapamento O escapamento Ele é meio complicado de fazer Ele parece muito simples Mas ele Na minha cabeça aqui Ele tá se formando um pouco complicado, tá? Por quê? Porque o escapamento Se a gente A gente fazer a parte De externa O escapamento Na verdade Ele é um tubo Que sai lá de dentro do motor E vem pra cá, né? Mas ele tem esse dissipador, né? Então Pensando aqui Como é que vai Funcionar, né? O escapamento E o dissipador, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar Voltar, voltar Vou duplicar ele mais uma vez Chamar o guismo Localizar Pode estar com máscara Localizar Diminuir ele Talvez eu deforme depois Vou virar ele Pra cá 90 Vou apagar Todo mundo O olhinho Pra você apagar Segura shift Clica no olhinho Que apaga todo mundo Só com os dois Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou fazer Uma forma que Eu faça Ter os furos Aqui, né? Grande ainda Os furinhos Pequenos Eles vão pegar Na ovalização Esse é um saco, hein? Vamos ver Aumentar Vamos tentar Talvez mais Pequenininho Um pouco Não existe outra forma De fazer, né? Mas vamos Tentar assim Agora, ó Segura Segura Contro Duplica, né? Põe mais ou menos Na Mesma posição Tira a máscara Tira a máscara E agora, ó Encha a tela aí, ó Pra você poder Tá enxergando Tudo Vamos aqui pra baixo Né? Segura Control Ó Posiciona mais ou menos Onde você acha Que é, ó Não solta nada Segura o Control E segura a caneta Coloca lá Posiciona onde você quer Aqui, por exemplo Vai Solta o Control E continua Descendo a caneta, ó 4 Acho que é 4 Tá aparecendo 4 Vou deixar com 4 Tá? Tira o guismo E tira a máscara Vai copiando, né? E agora, ó Você vem aqui No Onde a gente está trabalhando Na tudo que nós estamos trabalhando E coloca ela como subtração, tá? E liga o boolean Ó Já Mostra ao vivo os furos Não sei por que Algo está me dizendo Que ainda está grande Vou fazer Vou voltar E vou fazer Vou voltar E vou fazer Caber, né? Dentro do coisa aqui Então, ó Control Z Control Z Control Z Control Z Deixa eu tirar o boolean Pronto Fiquei só com 1 de novo Ó Vou diminuir Pra que entre aqui dentro Ó Pequeno mesmo Ó Segurei Control Levo pra lá Coloco dentro Dentro que eu estou dizendo É dentro disso daqui, ó Dentro dessa Dessas duas É de loops aí Tá? De novo Vamos duplicar na sequência Quatro vezes Segura control Puxa onde você quer E pra mim tá bom Solto com o outro Mais uma Mais uma E solto Tá? E ligo o boolean Agora pra que tudo funcione Porque eu tô pensando Aqui dentro, ó Vai ter um tubo, tá? Vamos ver se a gente consegue Trinta e quatro minutos Vamos lá Desculpa Um minuto Em São Paulo já tá escurecendo Esse tempo tá maluco Uma hora é calor demais Uma hora escurece tudo Enfim Só que agora aqui Um segredinho Vai na peça que você duplicou, né? Pode até chamar ela de escape Vamos aqui, ó Geometria Dynamic Pode ligar o Dynamic Tá com três o meu Se eu tiver com quatro Ou com dois Põe no três Sei lá Eu Deixar no três No Crazy O meu tá em level três Você dá um toque, né? Ele Pronto Deixa assim Vai na tool Que você tá fazendo Os furos, né? Mesma coisa Liga o Dynamic E um pequeno Crazy Fez também Feito Tudo isso daí Vai lá em Lá, 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 lá Subi tool William Liga o Dynamic Subdivisão Funcionar Tem que Nesse caso aqui Tá? Você liga ele Nesse caso Você liga E dá um Make Bullion Mesh Guardar Tá pensando A minha máquina Não é aquelas Toda poderosa Né? Bom Face Na teoria Ele vem pra cá Mesh Mesh Pode clicar aqui Não vai Porque você não vai perder Tá? Clica aqui Só a tua Vai ficar só A coisa que você Pode tirar o Live Bullion Tá? Liga aqui Vai trabalhar agora Com isso aqui Fora Você pode Ctrl Shift Clicar Clica aqui Vai ficar só com a malha De fora Tá? Poderia até ter tirado As tampas Tá? O cara já foi Vamos lá Segue o bond Dá um Delhiden Pra sumir aquelas Partezinhas de dentro E vamos lá Em Z Remesh Eletria Z Remesh Aqui em Z Remesh Pode zerar Clica em Half Aqui na metade Adaptativa Vamos deixar pra ver Deixa em 50 e 50 Só zero E dá um Z Remesh Pra gente ver o que acontece Perú Vamos olhar aqui Não sei muito não Não tá legal Tá, vamos fazer o seguinte Não gostei, né? Tirar o Ralph Dá o Z Remesh Pra ver Agora ainda Faz o seguinte Vamos voltar Esquece isso daqui Volta lá, né? Procura ela aqui, ó Sua é a que tem 8 Provavelmente Se você estiver seguindo eu Clica nela Volta tudo ao normal, tá? Dá um Clica no R aqui, ó Sumir todo mundo Volta na sua Poderia ter salvo, tá? Dá um Quick Save aqui Que é melhor Se você não achar Agora já era Se você não achar Lascou-se Mas vamos lá Voltar aqui no Escape Aqui, ó Eu vou colocar algumas Edges aqui, tá? Pra ajudar A fazer o Z Remesh Então, ó Single, né? Vou pôr aqui Vou tirar o Dynamic Vou pôr uma aqui Vou pôr uma aqui Vou pôr uma aqui Vai dividindo mais Opa Vai dividindo mais ou menos No Olhômetro Aproximar assim Como se estivesse tentando Fechar o quadrado ali Opa Aqui é chato mesmo, tá? Aí Agora aqui você pode Multi Ela vai vir com as Edges Vamos tirar, né? A Increase aqui, ó Completa Pode tirar essas Edges aqui Deixa só as da ponta lá mesmo Liga o Dynamic Está funcionando Liga o Live Bullion, né? E vamos de novo, né? Então agora Bullion Liga o Dynamic De novo E vamos dar um MakeBullyMesh Vai vir aqui Vai aparecer Tá o 1, né? Provavelmente vai aparecer Número 2 agora É, ele vê como mexe o Escape 1 mesmo Clico nele Polyframe Posso tirar o Bullion Seleciono o Sol Posso sumir Vamos sumir com a tampa Sumir com as tampas Tirar a tampa dessa vez Tá? E vamos É o Hidden E vamos em Z Remesh Remesh Vamos zerar aqui Em Half Tad Zerar essa adaptativa Primeiro aqui A curva deixa E dá um Z Remesh Vê se vai melhorar Ok Me deu uma coisa Bem mais agradável Tá? Você olhando assim É que aqui não tá perfeito, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo Na curva, né? Você tirar o... Tá? Gente, você pode ir mudando Aqui os valores Aqui Tentando de uma forma Talvez Que fique melhor Mas Pra gente não perder Muita Muito tempo no vídeo Eu vou deixar assim Por enquanto Tá? A forma é essa Você tem que ir mexendo No Z Remesh Até você acertar Ok? É óbvio Que nós estamos tendo Tificuldade Porque eu tô fazendo Paralelo, tá? Se eu tivesse fazendo No centro aqui Ó Ia dar certinho Tá? Ia ficar Perfeito Bom Vamos lá Polyframe Agora aqui Tem uma outra Z Modeler Né? Parra de espaço Crude Todos os polígonos Porque agora De ver Puxar Eu vou empurrar Tá? Então ó Empurra Vai dar essa visão Esquisita Mas tudo bem Empurra um pouco Solta Tá invertido, né? As normais Normal é porque Eu não tô enxergando Né? Não tá me enxergando Se você ligar a dobo Enxerga Enxerga até o A espessura que eu pus Mas não é isso que eu quero Então fica assim, né? Dobo desligado Eu não tô Enxergando a normal Vem display Propriedades E dá um flip Pronto Agora eu posso regular Ó Vamos lá Fiz isso porque A medida de fora Eu já tinha escolhido A medida de fora, né? Eu poderia ter puxado E regulado Tá? Só mais uma Aí vem aqui dentro, né? Posso regular agora Puxa, ó Aperta shift Pode fazer um Regulagem assim Mais ou menos Lembra que Na teoria Na teoria O cano de escapamento Teria que passar Um cano por dentro, tá? Pra ficar bem Igual lá O O cano de escapamento Ele passa por dentro, né? Ele passa por dentro E Isso aqui é somente Um dissipador, né? Mas vamos tentar Chegar lá desse jeito Ok? Ó Fiz isso, né? Vou renomear como escape Dá enter Eu não tô na minha tool Que eu tava trabalhando, né? Então, ó Renomeei Coloquei Venho aqui, ó Copy Ok? Clico em copy Vou aqui achar o A minha tool Que é essa aqui, ó Lembra que eu tinha oito? É essa daqui, ó Vou colocar aqui Posso deixar isso aqui Do jeito que tiver Vou vir aqui Coloco Este, né? Popular Ela vai cair aqui, ó E aí O que eu vou fazer? Os antigos É esse aqui, ó Coloquei nome como escape, né? Deixa eu ver Tá? Tá? Tomar cuidado com esses O que é que é pra mim saber? Eu coloquei escape, né? Mesmo Aqui, ó Escape 1 ficou, né? Ficou como escape 1 Ficou como escape 1 Não me atrapalhei aqui, mas Só prestar atenção Bom Essas pecinhas Que é que tá escrito para lá Me confundiu Essas aqui são as peças Que eu fiz o boolean, né? Então, essas peças Que eu fiz o boolean Eu posso deletar, ok? O primeiro escapamento Que tinha lá Que é o cilindro que eu usei Também posso deletar E agora Eu fiquei só com o escape mesmo, né? Escapamento Escapamento Não sei de onde que eu tô tirando escape Pronto Ok Agora posso clicar aqui, ó Em shift Clico no rolinho Aparece todo mundo, né? Vamos posicionar isso aí, né? Vou colocar ele aqui Paralelo Com a Braseira do tanque Lembra que Olhando de frente Você não vai poder ver o escapamento, tá? Não pode ficar assim, ó Tá? O tanque vai passar Em algum vão Já arranca o escapamento Logo de cara, tá? Vou diminuir um pouco Por enquanto Não se preocupe em colocar os dois, não Deixa ele centralizado, tá? Um pouco mais assim Por aqui E agora vamos trabalhar nele de novo Em solo, né? Vamos ligar o frame Na teoria Ele tem que ter um tubo por dentro, né? É isso que eu Eu tava pensando Vou pensar aqui Rápido, 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 rápido Ele teria que ser fechado Vou pensar aqui Vamos lá Vamos tentar aqui A jogada Aqui por cima Acho que tá mais fácil Vamos lá Aproximar mais Pra enxergar bem Pegar aqui Nessas Nessas trilhas Aqui Nessas ad loops, né? Se você Posicionar ele Bem perto Você vai ver Aquela jogada lá Que eu te falei Do amarelinho Tá vendo? Então, ó Barra de espaço Poligrupo Poliloop Aqui ele vai Aperta o alt Com a cor aí Amarelo Ok Isso Agora Fez isso De novo Vamos deletar esse poliloop Deletar Poliloop Também polígono, tá? Põe o lado Pra aparecer no amarelinho Apareceu o amarelinho Cliquei Sumiu Vamos dar o hidden Pra confirmar E agora Nós vamos Fechar Como é que nós vamos fechar? Coloca na edge Close Convex O círculo Vai me dar 8 Vai Vamos lá Cliquei Fechou Você tá vendo? Eu cliquei lá Você tá vendo? Vou voltar Ctrl Z Não tá Lembra? A gente só vê Um lado dos polígonos Não vê os dois lados Se o dobro não tiver ligado Se eu clicar aqui Ele vai aparecer pra mim Mas não vai aparecer Por aqui Posso eu ligar o dobro Volto de novo Volto Vou fechar primeiro O lado lá de dentro É o que eu tô conseguindo Que é o que eu vou conseguir Então ó Cliquei Fechou Agora eu clico no de fora Fechou Ok Ctrl Shift Clica nessa peça E dá um Ctrl W Pode inverter Faz aparecer de novo Ok Dá pra ela ficar com o polygrupo Tudo igualzinho Agora daí a gente vai Talvez fazer a mesma coisa aqui Tentar uma jogada aqui Vamos tentar Tá custando nada mesmo Mais alguns minutinhos Fica interessante Vai aprendendo mais Alguma coisinha Tendo esquema Vamos aqui mais na beirada Vai Achou amarelinho Pronto Vai direto no Delete Loop Tá Delete Loop Fiz uma coisa Primeiro lá de dentro Fechou Fechou Ctrl Shift Imediatamente depois Que você fez isso Ctrl Shift Clica nela É a única forma Ctrl W Porque depois Ela não vai mais Aceitar esse comando Tá Vai ter que selecionar Duas vezes Um exemplo Bom Fechou né Tô fazendo tudo isso Eu quero puxar de dentro Eu quero deixar o oco lá Se você queira ver um cano Lá dentro também E dá também E vai ser mais complicado Ainda pra ver um cano Lá dentro Ou então você pode Simplesmente agora Inserir uma primitiva aqui Que é uma das soluções Centralizar aqui Vamos chamar aqui Ah primitiva Cadê, 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 cadê Inserir primitiva Aqui ó Essa Vai aqui Essa é Cano Essa Sem buraco no meio Essa é sem edge Essa aqui ó Insert cilindro Tá E aí ó Segura lá No centro lá Segura lá E puxa Agora você regula ela Com o gismo Primeira coisa Crescer ela Crescer ela Crescer ela Cresce mais um pouquinho A gente vai dobrar A gente vai dobrar né Vamos dobrar ela Então ó Agora se você Deixa eu voltar aqui Pro crown O Zmodeler Agora se a gente olhar lá dentro Ela tem que aparecer Ela tem que aparecer É isso que eu tava falando Ela vai aparecer E vai ter um vão né Tá vendo ó Tem um vão lá dentro Entendeu? Ó Feito isso Tira a máscara Vou na lateral aqui F Tira o solo E vamos dobrar agora né Lá na referência Ela tá Cônica né Não gostei muito de cônica né Então Talvez eu vou deixar assim É mesmo Mas você pode fazer cônica também né Mesma coisa né Pode usar algum deformador né Vou ver Vou me aprofundar muito nisso não Mas Poderia usar algum deformador Tá Soft por exemplo Que daria pra Reformar ele Eu tô preferindo ficar assim Talvez o tupper Talvez o tupper Pera aqui ó Isso ó Tá ó Pouca coisa É o tupper tá Tupper Vamos se aprofundar muito não Isso Opa Vamos pra constar uma Não sei Vou botar um pouquinho Pra mim tá bom Volto pro gizmo tá E agora Vamos dobrar né Dobrar a mesma coisa Grenaje Tende curva Vai vir na pose né Posso tirar o solo Ligar a transparência Ó Peguei Ó Leva 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 pra perto do outro né Como eu tô Não mexi em nada né Eu não quero né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É Ele não vai me obedecer Uma máscara Deixa eu ver Uma máscara Mas ele não vai Ele não obedece Não dessa forma Acredito eu que vai dar certo Posso voltar tudo Voltei Vou aumentar a quantidade né Bolinhas amarela Já tem uma dor Já tem uma dor Ah não Essa Essa aqui Não tá me dando muita intermediárias Mas Já melhorou Vou tentar aqui Teria que ter mais edges Caso você tiver com esse pequeno problema também Espera lá Volta pro gismo Volta Em solo Lembra que eu falei das edges Ele tem que ter mais edges Pra ajudar na curvatura Então aproxima bem Vamos por mais uma edge aqui né Cert Pra deixar em múltiplo mesmo ó Mais duas aqui Só clica E aqui Também só clica E agora Novamente Volta o solo Volta tudo Bem de curva Agora sim A gente vai ter uma Curvatura melhor Se for do gosto né Vai levando na manha Pode levar até 90 Deixar aqui assim Já entenderam né A essência da coisa né Aqui Deixa eu modificar esse escape aqui né Voltar pro gismo Deixa eu fazer uma máscara aqui Só nessa aqui Down Move Opa move no gismo né Joga ele pra lá Consolo Vou pôr ele aqui ó Ó De lado né De lado Fiz uma máscara lá né De cima agora E vou pôr ele aqui ó Seguro vermelho Seguro alt Clico Tá Seguro alt Porque eu vou dar uma Inclinada nisso aqui Se você ver que tá deformando muito Caso que você tá mexendo na boca Sem problema tá Ó A linha Linha ó Desalinhou aqui Você vem por dentro ó De dentro você mexe Pode alargar De alargar mais De menos Tá ó O importante é que ele esteja O importante é que ele esteja Posicionado aqui né No cantinho Bom Pronto Agora opa Agora posiciona de novo o gismo né Amo Bande Vamos lá Opa Volta que tá com máscara Não quero que mexa aqui Então Vou ficar só por aqui Só Tira a transparência Deixa eu dar uma olhada Tá grande né Bom Voltei Aceitei Tá muito grande Vou diminuir um pouco Foi demais Primeiro eu vou posicionar ele lá Ó A entrada Posicionei ele Vou manter ele do tamanho Do Do corpo do tanque Um pouquinho menos Ok Ok Por aí Talvez Uma inclinaçãozinha mais Vê se não tá pegando Quase pegando E Vou colocar ele De lado Vou colocar ele de lado Ele é duplo né É um oitão Oito cilindro Tá Aparentemente é por aí A pouca eu não tô gostando muito Vou ter que mexer Mas enfim Vamos lá Vou mexer na boca depois Quase que agora mesmo Deixa eu ver aqui Tô gostando muito dessa boca Ela faltou edges aí né Então vou fazer uma máscara aqui Rapidinho Inverter Jogar o gizmo aqui Pronto Vai ter que mexer Não tem jeito Não queria Mas vai ter que mexer Vai ter que mexer Eu não queria Mas vai ter que mexer Vou deixar assim Pra gente não alongar o vídeo Mas eu vou mexer tá Na teoria É por mais uma edge Aqui né Com certeza Um ou duas E aí regular Tá Tem como regular também Aqui ó Colocar em cima da edge Vai em scale Edge completo Você pode mexer aqui Com formas né De ir se ajustando Não funcionou né Mas Bom enfim Deixa eu só terminar aqui Pra gente terminar o vídeo E depois são todos ajustes Que dá pra ir fazendo Não tem nada de difícil Nisso né Então ó Colocou aqui Gizmo Centraliza Reseta Confere que tá Sem simetria né Tá de lado De frente Do lado de cá né Ó De frente De frente do lado esquerdo né Vai em geometria né Modify topology Mirroring weld Ok Agora a gente precisa Ter certeza Que isso vai ficar No centro de tudo Deixa eu ver se Tá né Só pra eu ter uma certeza Posição X0 Ok Se o seu não ficar Acontece de não ficar Na posição 0 Então ó Continua sem a simetria Tá ó Você fez o Mirroring weld E o seu aqui Tá um Um pouquinho fora Tá Vamos por que Se eu esteja Um pouquinho fora Você fez o Mirroring weld Aí você centraliza Aqui ó De novo Clica na localização Sem a simetria Tá E clica na casinha Tá E aí clica na casinha Ó Como o Gizmo tá aqui Ele tá por aqui Ele tá lá dentro Tá Ó Clicou na casinha Ó Zerou todo mundo Ó Aí você Posiciona os dois Novamente Tá Tá Mas por que isso É só pra ficar Totalmente Centralizado Tá É pra efeito De Depois a gente Primeiro que é pra efeito De ficar certo E segundo que é pra efeito De ficar tudo centralizado Pra não dar nenhum tipo De problema Tá bom Galera Galera Uma hora Uma hora e cinco Tá Mas deu pra blocar Quase tudo Faltou detalhes E a cabinezinha Aqui na frente Que eu vou pôr aqui Uma janela Pro soldado olhar Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o joinha Like pra nós E provavelmente Eu vou voltar ele dando Mais alguns ajustes Nesses pequenos detalhes Pra gente ficar perdendo Muito tempo Mas o modo de fazer Acredito que vocês tenham entendido Tá Deixa o like Curte aí E a gente volta Pra fazer o vídeo Número cinco Ok Muito obrigado Obrigado pela paciência Obrigado pela compreensão Dá uma força pra nós aí Obrigadão Valeu Obrigado Obrigado